12 horas e 3 minutos, olha só, hora do almoço, né? Hora do almoço, essa hora que, né? Tá todo mundo em casa assistindo, né? Essa segunda-feira cansada, né? Muita gente saiu aí, tá de ressaca, né? Muitas escolas estão de recesso também, a criançada tá em casa junto com a mãe e com o pai, e tem muita gente que tá aí acompanhando as dificuldades da rua e a comunidade que não tá pra peixe não, viu? Essa maré não tá pra peixe não. E a gente vai trazer agora, vai trazer esse assunto agora no nosso programa da comunidade, falando de denúncia, denúncia dos moradores que a gente traz na nossa comunidade de hoje. E olha só, o Bruno foi fazer essa reportagem e vai trazer pra gente essa denúncia, a denúncia lá da rua Capitão Brás. E a gente vai trazer tudo isso pra você agora, porque ele foi lá junto com o Anderson Tavares, né, Bruninho? Foi, eu e o Anderson, a gente foi lá e viu de perto o que os moradores passam. Olha, presteou-nos ali com esgoto, né? Quando chove, alaga. E tudo isso é lá na Compensa, na Zona Oeste. Alagações, ruas sem estrutura, tá tudo feio. É uma problemática danada que acaba acorretando outros problemas e acaba tirando o sossego e a saúde desses moradores. Vamos acompanhar. Essa é a rua Capitão Brás. Aqui o maior problema é esse esgoto que passa em pelo menos cinco casas. E quando chove, alaga tudo. Um dos maiores prejudicados é esse pastor que mora aqui há dois anos. Para ele, as condições da rua são risco de saúde. Teve a dengue por causa desse garapé aqui. Então eu gostaria de fazer um apelo ao prefeito, alguém que possa nos ajudar, porque aqui tem a espera, né, pra fazer esse garapé aqui o mais rápido possível, porque ele tá trazendo doença. Francisco vive na Compensa há 50 anos e até hoje espera para o problema ser resolvido. Hoje já tá pior. É, você vê aí, ó, tudo sujo. É o que a gente mora aqui, temos criança. O que vai acontecer daqui mais um dia? A gente adoece as crianças devido a essa situação aqui, de falta de limpeza. A gente queria uma ajuda do poder público, né, pra poder fazer boeiro aqui. E olha só, além do problema do garapé, que tem causado vários constrangimentos para o morador, a gente vai conversar aqui com o seu Antônio, ele que mora mais de 30 anos aqui na rua. E ele, segundo ele, quando chove aqui, alaga e prejudica até o seu comércio, né, senhor? Com certeza, prejudica é tudo. Aqui é horrível quando desce aí. Quando entope o esgoto, fica fedendo demais, desce fezes na rua. Entope ali, fica tudo entupido, alagado ali embaixo. O que você acha que tem que ser feito? É recuperar a rua, né? Esse ano, o que você acha que esse ano vai? Vão vir aqui e vão recuperar? Eu acredito que vai, porque é ano eleitorado. Tem eleição, porque se não tivesse, eles não vinham. Andando por aqui, nós encontramos asfalto quebrado e bueiros sem manutenção. Tem condições, meu amigo. Nós que faz esse negócio aqui, ó, tá conseguindo por aqui, ó, né, tá aqui mesmo. Complicado, né? Tá complicado, meu amigo, muito complicado aqui. Desde o livro, aí, olha, quando chove, desde o livro, alaga tudo. E olha, aqui no fim da rua Capitão Brás, a gente vê aqui esse bueiro, né, onde os moradores botaram essa grade aqui, pra não vir o lixo da rua. E tem esse outro aqui também, ó, que a gente tá vendo, ó, olha aqui, ó, que infelizmente, né, tá aberto. E segundo os moradores, quando chove, aqui fica um verdadeiro Rio Solimões. Olha só, até o morador ali, ó, dessa casa, a gente tá vendo aí esse muro, né, ele levantou pra água não entrar, mas mesmo assim, a água entra e alaga a casa das pessoas. O Ney, ele mora aqui há muito tempo. Ney, como é que vocês convivem com essa situação? Rapaz, aqui é o seguinte, aqui, quando chove, a água desce aqui, a rua, os bueiros estão entupidos, o mais prejudicado aqui é a vizinha da frente aqui, o vizinho do lado, que fica um verdadeiro Solimões aqui, um garapé medonho. Nós mesmos limpo os bueiros, vocês mesmos tão vendo que aqui as grades são tudo nossas, tudo feito artesanal. Bom, é isso que eles pedem, providência e urgência aqui pra rua Capitão Braz, na Compensa 1, na zona oeste de Manaus. Comigo mesmo, olha só, em nota semínquo de forma, que já tem ciência dessa situação em que os moradores fizeram uma culação com o PVC e, consequentemente, em top, por não ter sido feita dentro dos parâmetros necessários para o devido escoamento da água. A equipe que atua hoje no bairro vai avaliar as condições mencionadas e inserir a mesma na programação de serviços. A gente espera mesmo que seja aí colocada na programação de serviços, até porque eles passam por essa situação há bastante tempo. Você não tem noção do que é ter uma casa e a água do esgoto invadir a tua casa e você aí já tem tantos problemas dentro da família, dentro de casa, e depois se deparar com toda essa situação. É bueiro aberto, eles mesmos colocam ali a proteção, né, para não entrar lixo, mas acaba entrando, né, porque a água da chuva leva tudo isso aí. Enfim, a gente espera realmente que não seja só uma resposta educada, mas que seja uma resposta com providência imediata. E olha só, a gente agora muda de assunto, são dois e nove, porque ela já está aqui do lado esperando, só para dar um recadinho bom para você, né, isso é assim? Deixa comigo, Bruno, que eu falo com você que está aí do outro lado, porque esse papo é que reto, olha, é conversa de mulher. Você que é mulher precisa se prevenir contra a osteoporose. Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso você não pode tomar qualquer calça, você tem que tomar, olha aqui, olha, calcitran para poder prevenir a osteoporose. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia muitas dores na coluna e na região lombar. Daí resolvi ir ao médico e ele diagnosticou o começo de osteoporose. Comecei então a fazer a reposição de cálcio com calcitran. Foi uma bênção. As dores em pouco tempo foram sumindo e hoje eu me sinto muito bem. Calcitran é excelente. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora presta atenção, porque se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitran MDK. Este aqui, olha, milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitran. Tome calcitran. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil e agora, quando você chegar lá na farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia. Mas não troque calcitran por outro cálcio. Bruninho, é contigo. Obrigado, Marcinha. E olha só, aumenta o sacirinho do Ricardinho, porque agora a gente vai falar de coisa séria. No Careiro Castanho, a polícia investiga a morte de um conhecido homem, conhecido como Biro Biro. De acordo com a polícia, minha gente, ele era membro de uma facção criminosa. Ele era membro de uma facção criminosa e ele estava simplesmente... Vem pra cá, Marcinha, vem pra cá. Sabe por quê? Esse rapaz, ele estava em uma festa de carnaval quando foi assassinado. Você traz os detalhes pra gente? Aqui na tela é o José do Pai. Marquês Pereira, desculpa. É isso mesmo, Erivelto dos Santos de 20 anos foi assassinado durante uma banda de carnaval no Careiro Castanho, região metropolitana de Manaus. O município fica a 88 quilômetros da capital. Ele levou três tiros, estava com a namorada, a polícia ainda investiga o caso, não sabe de onde os tiros partiram, mas já descobriu que a ordem para a execução veio de chefes do tráfico que já estão presos no município. O jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas. Marquês Pereira parou agora. Olha aí, chefes do tráfico que já estão presos. Olha só a gravidade dessa informação que a Marquês traz pra gente. Significa que eles continuam mantendo o contato e gerenciando o tráfico de drogas aqui do lado de fora. Então a gente precisa mais uma vez ver o nosso sistema prisional tomando o controle, tomando o controle dos presos, pra que eles fiquem realmente impedidos de manter qualquer negócio e qualquer contato aqui fora. São 12 horas e 12 minutos. Olha só o que a gente vai trazer pra você. Um mistério. Um caseiro de 50 anos foi encontrado morto no sítio onde ele trabalhava na BR-174. A esposa dele e as filhas de 3 anos e outra de 10 meses desapareceram. Acredito, ninguém sabe o paradeiro da mãe e das duas filhas. Uma de 3 e uma de 10 meses. A polícia procura a mãe e tenta encontrar as filhas, mas ninguém sabe ainda o paradeiro delas. Vamos trazer na reportagem, vamos trazer nas informações do Juscelio Pai, porque agora traz essas notícias pra gente e daqui a pouco a gente começa. Pois é, um crime que já está sendo investigado pela Polícia Civil. O corpo do caseiro Denilson Monteiro da Silva, de 50 anos, foi encontrado no sítio onde ele trabalhava no quilômetro 83 da BR-174, já nas proximidades do município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, ainda na última sexta-feira. Quem localizou o corpo foi o proprietário do sítio, que foi até o local e percebeu que a vítima havia sido espancada e acionou a polícia. A Polícia Civil informou que, além do espancamento, toda a casa foi revirada e vários objetos foram levados. Então, a suspeita preliminar é que o crime tenha sido um latrocínio, roubo seguido de morte. Mas o que chama a atenção nesse crime foi o desaparecimento da esposa e das duas filhas do caseiro assassinado. A mulher do caseiro, Lucenilda Soares da Costa, de 39 anos, e as filhas, Jamile Soares da Costa, de 3 anos, e Ana Vitória Soares Monteiro, de apenas 10 meses, estão desaparecidas e a polícia não soube precisar até o momento, desde quando elas sumiram lá do sítio. A delegacia especializada em homicídios e sequestros ajuda na investigação, mas o caso é investigado pela Delegacia Interativa de Polícia de Presidente Figueiredo. Eu volto com vocês. Obrigada, Zuceli Paiva. Olha só que drama. A gente estava vendo essa foto ali no nosso arquivo, antes da gente entrar no ar aqui. É um drama. Você imagina uma mulher desaparecida com uma criança de 3 anos e um bebezinho de 10 meses. Coloca de novo a foto, Cris, dela, para que a gente possa tentar identificar o paradeiro dessa mulher. Se você sabe onde ela está, entre em contato pelo nosso WhatsApp, o 994-21-7147, ou ligue para a polícia, porque é realmente um mistério. Não foi achado o corpo dela, as crianças não foram encontradas, o marido foi encontrado assassinado, num caso típico de latrocínio, e elas estão desaparecidas. Ninguém sabe se elas correram para fugir da atuação dos bandidos, ou se elas estão escondidas, ou se eles as levaram. Quer dizer, é realmente um mistério e é um drama, porque ela tem uma outra filha, já um pouco maiorzinha, maior, adulta, que mora aqui em Manaus e está desesperada. Foi na sexta-feira, ela teve que enterrar o pai no sábado, e agora está buscando o paradeiro da mãe e das irmãs. Doze horas e quinze minutos, a gente vai aqui, vai aqui, vai aqui, eu quero a foto do Adonazinho. Vem para cá, vem para cá. Cadê a foto do Adonazinho? Põe a foto do Adonazinho aí, rapidinho, Adonazinho. Porque tem outra foto que eu quero mostrar aqui. Nunca me mandou esse beijo, nunca. Nunca, nunca. Nunca me mandou. A Adonazinho, ele só me manda a língua e o cara feio fechado assim. Porque ele não tem que dar confiança para ninguém, porque ele não é obrigado a nada. E um beijo também para a Eline, que é a mãezinha dela que está em casa. Agora eu quero pedir outra foto aqui. Daí, você está preparada aí, Cris? Do netinho. Vitor César. Vitor César. Cadê o Vitor César? Já está aí? Cadê? Cadê a foto do Vitor César, rapidamente? Está aí o Vitor César? Conseguiu chegar. Está aí o Vitor. Mário World. Porque vô é vô e acabou, você tem que botar a foto também de Vitor César. Foi, exatamente isso. Agora tem também outra foto aí. Parabéns, Vitor César está lindo. Tem outra foto aí também, Cris. De uma nova criança brincando. Foto do Robinho. Do nosso amigo, Eduardo Asfora, no Carnaval. E Dudu? Olha só, Dudu. Da Reino Unido, né? Não parece, mas ele está morto de feliz. Quer dizer, vivo de feliz. Ele está muito alegre. Não parece que ele é assim, comedido. Bora correr, bora correr. Vamos embora, vamos embora. A gente quer agradecer a presença de vocês aqui. E amanhã estaremos lá na beira do Galo. Todos lindos, maravilhosos. Beleza, beleza. Fecha no Carnaval. Queremos todo o Manaus no Galo de Manaus. A gente tem 10 pares por pré-rolê para você que está participando conosco pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Obrigado pela participação. Obrigada, Dona. Obrigada, Dona. Dona e Tomás. Tomás. Vamos no Galo. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Música Um diabo louro faz cor na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira e com zoeira no meio da praça Quebrando a vidraça Isso não se faz Um diabo louro faz cor na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, com zoeira no meio da praça Quebrando a vidraça Isso não se faz Foi paranoico, fantástico, mágico Me fez sedento, ardente, elástico Chegou rasgando, pisando, xingletizando o total Loura bonita, você do dial do meu carnaval O diabo louro vai escorrer na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, cantoeira no meio da praça